Tô de volta no K-Drop para começar o vídeo já fazendo doideira, irmão. Porque eu falei da última vez que eu coloquei no site que eu ia dar upgrade nessa K Vulkan aqui. Minha K favorita, né, mano? A K Vulkan é muito top. E eu quero pegar uma faca por essa K aqui. Se der errado, eu já vou ficar triste. Mas, ó, temos aqui uma Talon Marble Fade que tá chamando minha atenção. E eu queria fazer um upgrade com 55% de chance pra dar uma garantida, tá ligado? Tá na tela upgrade rolando já, mano. 55% de chance. Sim, mas tá bom! Respeita, mano, respeita. Já comecei fazendo um lucro de 550 dólares. Na verdade, 550 não. Eu gastei porque ele deu quase 500 dólares de lucro, na verdade. Galera, antes de prosseguir para as batalhas que eu tô louco pra fazer, eu quero gastar essas moedinhas douradas que eu tenho aqui no K-Drop. Onde você pode abrir qualquer uma dessas caixas aqui com essas moedas douradas, né? Como se fosse um bônus. E eu vou escolher uma caixa que legal essa aqui pode ser, ó. O negócio é abrir várias vezes pra ver se a gente pega o drop mais top, que seria a faca. Confia, mano, confia. Bora, 5 de uma vez. Se vier uma faca, eu grito. Não, não veio, não veio, não veio. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas, ó, 7 dólares. Vou abrir duas dessas aqui, ó. Um pouquinho mais cara. E duas chances da gente pegar uma skin top. Vai! Digo, print stream, ia ser muito bom. Vamos. Passou ali a diga que eu falei. Ah, P2000 e USP. Encontrei uma batalha que eu já fiquei interessado aqui, cara. Não sei se é uma streamer, não sei de qual é que é. Mas eu vou entrar aqui, cara. 5 caixas cobra. Batalha de 394 dólares. Tá na tela, galera. Se eu ganhar, é muito profit. AK Empress. Não, não foi bom, mas tudo bem. Tem que dropar uma faca aqui pra ganhar, velho. Vai, vai, vai. Faca. Ah, não. M9. Nossa. Nossa, perdi, velho. Perdi. Só se eu dropar uma faca melhor agora pra recuperar. Que azar, cara. Que azar. Nossa, velho. Passou a Glock Fade na minha frente. Aqui não tem mais o que fazer. A luvinha talvez me salvava. Mano, eu fiz uma batalha e essa streamer entrou na minha batalha e eu coloquei um bot também. Meu Deus, tá na tela. Vamos recuperar a nossa grana. A última caixa é a melhor, velho, que é a caixa Vice. Nossa, pegou algo da caribara. Não, não, Lu. O que tá acontecendo, mano? Não é possível que eu vou ripar de novo. Faca. Toma. Nossa, mano. Agora é a caixa mais top de todas. Ferrou, velho. Ferrou. Vem, faca, baioneta. Ganhei tudo. Galera, não. Na moral, deixa eu analisar isso daqui, irmão. Coloquei 470 dólares. Saí com 1.885. Acabo de recuperar o prejuízo aí da última batalha. Essa batalha aqui foi 1.400 dólares de lucro. Caralho, velho. Mano, olha o tanto de faca, velho. Vai carregar aqui agora. Olha o tanto de faca que eu ganhei nessa batalha. Foram 4 facas e ainda veio uma Aug Akihabara Sept. Ela sozinha, 400 dólares, que eu repei ali da pessoa que tava no meio ali. Nossa, você é louco. Que delicinha, velho. Eu não tenho certeza se alguma dessas facas eu vou querer ficar. Essa talon pode ser que ela seja interessante. Eu tô afim de dar uma olhada nela, cara. Porque pode vir talon com aquele aspecto, tipo assim, Fire Ice. E também eu tô ligado que tem uma rara aí que chama PC Ice, que é como se fosse xixi e gelo, né? Mijo e gelo. Aí, galera. Se liga. Chegou já a oferta de troca. E eu vou pegar e copiar aqui pra analisar em game essa faca, tá? E, ó, eu colei ela aqui no CS2, mano, pra gente ver já como é que tá no CS2, que é isso que importa, né? E a parte que a gente observa da faca, o Playside, é esse daqui. E tá iradíssimo, cara. Não sei se é o CS2, não sei se eu dei sorte, porque tá muito vermelho e muito azul. Eu acho que eu vou aceitar essa faca, irmão. Não era a ideia principal do vídeo de hoje pegar essa faca de mil dólares, mas tá muito bonita, cara. Não tenho como não pegar. Valeu, Keydrop. Eu não manjo de Marble Fade, cara. Mas eu acho que essa daqui é quase que uma Fire Ice, uma Talon Fire Ice, porque tem pouquíssimo amarelo, que é o que a galera menos quer, né? A galera quer o máximo de vermelho possível e azul. Ou então, o mínimo de vermelho possível e o máximo de azul e amarelo, que aí fica tipo Peace Ice, né? Mijo e gelo. Mas essa daqui tá parecendo uma Fire Ice. E outra, Float 0.02, muito boa. Adorei, mano. E eu queria calcular no Keydrop qual foi o meu lucro total, cara. Além dessa faca de mil dólares, eu tenho ainda aqui na banca dois mil e quinhentos dólares. Tá pega, velho. Se for parar pra ver, eu tava com acho que dois mil dólares no começo, contando o Balance e a Kavukan. Então, a gente teve aí mais de mil dólares de lucro, velho. Mil e quinhentos dólares de lucro, mais ou menos. E eu vou analisar essa faca, como é que ela tá no CSGO, que é o que eu tenho acesso, né? F. Antes de eu entrar no game, só lembrar aí que o cupom Luguin tá funcionando aqui no Keydrop e dá 10% de bônus, galera. Tem o link na descrição. Você pode depositar com qualquer uma dessas opções aqui. E, ó, responsa a faca, hein, velho? Realmente, só tem uma pontinha amarela no Playside e o Float 0.02. Dá overpay esse Float. Hora da verdade, galera. Cê tá doido, irmão. Essa faca tá sensacional, até mesmo no CSGO. Eu acho que eu vou guardar essa faca pra jogar no CS2, cara. Ter uma segunda opção aí no inventário. Nossa, delicinha. E eu gosto de talon, cara. Ô, na moral, essa faca aqui merece. Editor, solta pra nós aqueles low motion. Galera, mais uma vez, eu saindo aqui com uma faca irada. Não é sempre que eu decido tirar as facas do Keydrop. Às vezes eu deixo lá pra ir girando e apostando e tentando pegar itens mais high tier. Mas essa faca me conquistou, irmão. Essa talon tá muito bonita. Deixa um comentário qual faca no próximo vídeo você quer que eu tento tirar do Keydrop. Essa daqui foi só pra começar. Eu tava com uma ideia de tentar pegar algumas facas Case Harned aqui. Pra ver se possivelmente vem com uma quantidade legal de azul, tá ligado? Uma carambite. Ou então uma skeleton. Porque pode acontecer de pegar blue gems. Não 100%, né? Mas blue gems legaizinhas. Ou então eu posso tentar garantir aí uma faca irada pra CS2 que é tipo uma faca lore ou uma faca fade. Eu tinha o butterfly fade esse tempo que eu vendi. Não devia ter vendido não, mano. Explodiu de preço. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like e ativar as notificações do canal. Um abraço. Falou. Valeu, Keydrop. Faca irada. Faca irada. Faca irada.